Oi, meu nome é Carla, eu sou arquiteta e se você não quer um tapete enorme nessa sala e busca alternativas viáveis para que isso não aconteça, a sobreposição de tapete pode ser o que você procura. Então vamos lá! O nosso escritório é especializado em projetos e consultorias online. Se você já gostou da ideia desse vídeo, já curta esse vídeo, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que sempre estaremos postando pelo menos dois vídeos por semana, tentando sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. Nós adoramos colocar tapete em vários ambientes da casa. A questão é que os tapetes com designs mais bem elaborados, aqueles mais bonitos, costumam também ser os mais caros e nem sempre é tão acessível assim para todo mundo. Então, Carla, o que nós, meros mortais, podemos fazer? Uma solução bastante interessante, que ganhou bastante destaque nos últimos anos, é a sobreposição de tapete. Ela permite você inovar, poupar bastante dinheiro e ainda deixar o ambiente com a sua personalidade. Essa técnica, ela consiste em sobrepor dois ou mais tapetes, sem muitas regras. O interessante disso é que você consegue criar composições bastante interessantes, combinando materiais, cores, textura, nos seus ambientes. A ideia é criar algo único que ninguém nunca terá igual. E com o passar do tempo, com os anos, você também pode mudar a disposição da sua composição, criando também uma nova decoração. E fazer composição de tapete nem é tão difícil. Não é um bicho de sete cabeças como muitos pensam. Você só precisa seguir o bom senso, claro, e algumas regras básicas que eu vou passar agora para vocês para que tudo fique harmônico e combinando. Para que a sobreposição realmente dê certo, você precisa ter cuidado com quais peças escolher. Primeiro, elas não podem ser muito espessas e suas bordas, franjas, também não podem ser muito marcadas para não prejudicar na hora da sobreposição. Na hora de comprar os tapetes, você precisa sempre seguir uma mesma linha em estética. Como assim? Por exemplo, geométrico com geométrico, animais com animais e assim por diante, para tudo casar e ficar harmônico, ok? Você pode também contrastar uma peça lisa com uma estampada, usar duas peças com o mesmo tom, usar com tons diferentes, mas com a mesma padronagem. Uma dica também é que você pode usar uma menos texturizada com um tapete feupudo por cima. Fica muito incrível. Mas lembre-se sempre de harmonizar com a decoração. Além disso, tons preto e branco são muito fáceis de se harmonizar. Tapetes com fios mais baixos ficam muito elegantes. E claro, tapetes em tons neutros, né? Combina em qualquer canto. Agora, vamos falar sobre algumas técnicas de sobreposição de tapetes. Nós temos o efeito moldura, em que temos um tapete grande e neutro, com apenas as bordas aparentes, que é moldura o tapete principal que destaca no ambiente. No efeito caminhos, um tapete grande como base, com várias passadeiras que indicam o caminho da circulação no espaço. Nesse efeito, dá também para usar somente passadeiras para poder fazer a composição. No efeito assimétricos, temos um visual mais despojado e contemporâneo. Já no efeito pack to work, nem sei se é assim se realmente fala, temos a mistura de estampas com o efeito final de retalhos. Com essas informações que eu passei, você já consegue ter em mente as suas opções e estudar as suas possibilidades. Mas, se ficou com alguma dúvida ou quer alguma ajuda, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo mais tarde. E é isso, gente. Já deixa aqui sua curtida, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!